Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera, como que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E é o seguinte, ó, a gente tá aqui de volta com o Metro Exodus, vocês viram que no episódio passado a gente passou um aperto com a Ana, véi, o negócio foi cabuloso, mas, pelo que parece, ela meio que se recuperou ali, né, ainda não sabemos ao certo se é um problema no pulmão, se é uma coisa parecida, ou se é algo que, tipo, né, foi repentino, ou se foi só por causa do deserto. Mas vamos ver o que que vira, vamos sentar aqui. No episódio passado a gente não tinha dado uma atenção legal pra esse momento aqui, porque tava no finalzinho e nem encerrou no episódio, mas, pelo que parece, a gente agora vai pra um dos lugares mais bonitos do jogo, véi. Então, vamos lá. E aí Cid Ah, não sei eu como você, mas eu, se honesto, estou cansado. Eu gostaria de fazer isso, finalmente, por-estar. Você não pode fazer isso, você ainda é jovem. Estar eu, Noste, não é verdade. Você diz que você está dizendo que não é bom. Mas o que fazer? A tua mãe e a tua. Mas a minha mãe não é tão bonita. E o papo? O que, papo? A gente tem 20 homens com filhos e filhos. Acho que tá demorando muito esse diálogo, né? E a minha mãe não tem nada. E a minha mãe não tem nada. Vamos só esperar aqui. Vamos sair daqui. Vamos ver aqui atrás. Se a gente pode direcionar o mapa e ir direto nele, né, mano? Porque senão a gente vai ficar conversando ali e parece que não vai virar muita coisa, né? Vamos ver. Você pode prosseguir a sua jornada ou continuar explorando o trem. É, era só a gente ir aqui. A gente vai ir à Taiga. A gente vai chamar a religião. Mas agora eu vou prosseguir a todos. A gente vai guardar Ania. E a gente vai dar ela. E a gente vai dar ela. E a gente vai dar ela. A gente vai embora. A gente vai lá. 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 O que tá acontecendo com ela, né? Aquele cara pegou Ela no deserto, não, foi Antes do deserto um pouco, né? Aquele, foi naquele lugar que a gente A gente encontrou Aquele monte de canibais, tá ligado? Uma coisa bem bizarra, e o cara Falou que, parece que os pulmões Dela não tava legal, tá? Não sei se o cara tava falando a verdade, mas Com o tempo a gente vai descobrir mais sobre isso Vamos lá agora, a taiga Vamos ver o que que pega É... Só pra gente dar uma recapitulada legal Esse local... Nossa, galera Do céu, olha isso Nossa Que coisa linda, velho Caramba Nossa, eu tô maravilhado com isso aqui, mano Tá muito bonito Ah, vamos ver o que que eles vão conversar ali Peraí Ah, gente Desacoplou do trem Ah, vamos ver o que eles vão conversar ali Ah, vamos ver o que eles vão conversar ali Ah, vamos ver o que eles vão conversar ali Ah, vai ver Mano Como assim, cara? Caraca, mano Tipo assim, ó, é um lugar menos hostil do que os outros lugares que a gente explorou Porque aqui não tem radiação, galera Aqui tem vida, tá ligado? Mas será que não tem... Tipo assim, eu acho que não vai ter monstrengo Não vai ter aqueles bichos infectados que a gente viu Mas provavelmente pode ter outras... Outras coisas, né? Cara, que da hora Tem outros sobreviventes aqui também, né? Cara, que... Que frustração, velho Nossa, mano, eu tô com uma impressão de que esse lugar aqui vai ser lindo demais da gente explorar, velho Nossa, mano, eu tô com uma impressão de que esse lugar aqui vai ser lindo demais da gente explorar, velho Vai ser muito bonito, mano Nossa, quanto tempo faz... Ah, desde o começo do jogo que a gente não vê um lugar, sei lá, né? Com biomas diferentes Uma parada com mais vida, né, mano? Nossa, galerina demais isso aqui, cara Olha isso Meu Deus Isso aqui tá sensacional, velho Nossa, que... Que bom, né, velho? Tá de volta nesses lugares assim, tipo... Com mais vida, né? Mais da hora Nossa, aí cadê o... O nosso parceiro Não era o Stepan que tava com a gente, não, né? Era o idiota Caraca, que da hora, mano Olha isso Hum, que top, hein? Uma besta, velho Isso é bom pra caramba, hein? Nossa, mano Que lugar maravilhoso, galera Tô fascinado com isso aqui, velho Totalmente diferente daqueles lugares que a gente explorou, né, velho Nos episódios passados Extraordinário isso aqui, mano Nossa, que isso, velho As placas saqueadoras Vai acontecer o mesmo com todos vocês Então tá, né? Eita Calma aí, velho Que susto Saqueador Cadê não tem nada pra gente pegar Tá pitando alguma coisa Que será que é no andar de cima? Acho que não, né? Aqui não, né? Tá Vamos sair fora daqui Mas, nossa Eu tô muito feliz Só da gente estar num ambiente diferente, né, mano? Uma parada mais da hora Pra gente explorar Eita Eita, mano Olha isso aqui Barulhei isso Olha isso, galera Estuprador Eita Tá, saqueador Estuprador Não sei se é aqueles que salvou a gente Que faz isso com eles Ou se Essas pessoas que morreram é do bem, né? Não sei Mas se for o que tá escrito Não vai ser, não Que barulho é esse De caneca caindo Essas paradas tudo, velho Tá, vamos apagar a lanterna aqui Nossa, que maravilhoso Eu ter se livrado daquelas Aranhas Daqueles bichos, velho Nossa, que raiva Opa Acho que é um item colecionável, né? É um novo cartão postal Caraca, a gente achou só Nossa, a gente achou pouco, né, velho? Pouco cartão postal Nos lugares E olha que a gente explorou bastante até, né? Não sei, né? Se a gente explorou bastante Mas Pela jogatina que a gente tá seguindo aqui A gente explorou legal Tá, beleza Por aqui não tem nada Pelo que parece A gente vai ter que continuar pelos fundos aqui mesmo Olha, velho Nova anotação Bandido Esse território é dos irmãos costeiros Cai fora Ou paga com a tua vida Que nem os outros Morte ao intruso Caramba, velho Tá querendo matar a gente Ah, é verdade, hein, galera A gente tá sem a nossa mochila, pô A gente vai ter que recuperar Tá, eu não sei se deveria salvar esse cara, não, mas Bandido Ah, isso aqui é o quê? Eu não consigo me soltar Legal, você vai ficar aí, filho Até o certo momento eu não conheço você Tá, a gente continua ali na frente Mas tem um caminho aqui Atrás também Que a gente não explorou Vamos explorar Primeiro Nossa, mas como é bom a gente não ver Terreno irradiado, né, mano Parada bem mais bonita Nossa Ah, tá Isso aqui tá do outro lado Por aqui é onde a gente estava A gente continua por aqui E tem um caminho por aqui também Ah, agora eu não sei, né Mas pelo que parece Os Os dois caminhos levam ao mesmo destino, né Eu não vou soltar aquele cara lá, não, mano Até o momento ele tá aparecendo Você viu, não Sei lá E tá Pelo que parece que tá difícil a gente achar Arma de fogo aqui, né Essas paradas Tá Por aqui não tem como entrar Cara Esse jogo tá lindo demais, galera Meu Deus Será que é um outro É um outro cara que os caras fiquem deusando também Mano, tô me sentindo no Fallout 76 aqui, pô Cenário Essas paradas Tá bem semelhante Fallout 76 é muito bonito também, velho Querido Papai Noel Meu nome é Larissa Eu tenho oito anos e fui uma boa menina Esse ano não fui covarde Matei, esfolei dois servos Acertei um bandido na perna E nem é mentira É por isso que eu queria pedir uma carta da mamãe E do Papai nesse Natal Se não for muito difícil pra você Eu sinto muita Muita falta deles E não preciso de nenhum outro presente Tá Vamos explorar aqui a A parada Vamos ver o que a gente acha de interessante Tá legal, vamos lá A gente não tem outra arma, tá galera Só tem essa Minha mochila já era E máscara Ah, máscara a gente tem Opa Mas será que Por aqui tem filtro? Por que será? Será que em alguns lugares aqui A radiação atingiu? Isso aqui parece uma escola, né É uma escola mesmo Olha a comida de sirio É, mais um passo e você morre Tá, beleza Só preciso saber se vocês é amigo não, né Legal então Pelo que parece Parece que o Alay Alayusha também sobreviveu A queda A claridade tá batendo A queda Eu ouvi os nativos falando dele Eu tenho que tentar encontrar Meu camarada De preferência Sem que os nativos percebam Eles parecem bem territoriais Legal Agora Eu tô começando a ficar em dúvida Sobre Ir lá E libertar esse cara Esse outro cara Que tava amarrado lá Né Porque O mesmo traje Que esses caras Tá vestindo Não faz Não é igual o traje Que o cara lá Tá amarrado Tá vestindo Aqui é território dos irmãos Dos irmãos colais Ele falou isso Nossa Vamos explorar tudo Que a gente puder explorar aqui Velho Que parece Que tem muita coisa interessante Lata chamariz Tá Preciso de Tá vendo Os que tão morto É os que tá com uma roupa Um tanto quanto mais normal Né Em traje mais normal Igual o cara Que tava amarrado lá Tava Agora Só não sei se a gente Deve confiar no cara Né Soltar o cara lá Professor Tá beleza Aqui não tem mais nada Bom Acho que a gente pode cair fora Né Nossa Mas por que Que quer que seleciona Arremessar ela Pra quê Tá Tá Ué Aqui tá 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 Aqui tem que usar a máscara A serpente Nossa Mas vai ter esses bichos De novo Velho Sério Tava Maior alívio De achar Que a gente Tinha Se livrado Desses bichos Eu acho que tá Pra cá Quero saber Hoje a gente Tá guardando Esse tanto de itens Se a gente Se a gente Não tem mochila Nossa Olha que o maluco Tá morto Opa A Hell 5 Pode ser carregada Com setas explosivas Use-as em situações Críticas Pra atirar sem chamar a atenção Use-a Ah Pra chamar Pra atirar sem chamar a atenção Use a seta comum As flechas comum Eita Tá Visão noturna Visão noturna A gente usou Dificilmente Né mano Usou Extremamente Pouco Acho que a gente Nem precisa usar ela Não Vamos dar um tempinho Vamos usar Na lanterna Aqui Que eu acho Que tá legal Tá Aqui não tem nada Eu acho que a gente Pode cair fora Eu acho que a gente Vai ter que continuar Por lá Mesmo Galera Não tem outro Não tem outro jeito Mano Ah Dá pra gente Atravessar daqui Tomar cuidado Tomar cuidado Tomar cuidado Pra eles não Verem a gente Mano Eu adoro Stealth Tô adorando Essa besta Na nossa mão Não Esc escallem Tá Tinha Lisa 이� Aqui Aqui Trata l Se L Trata L Ela Exarrou L C Un É Não Há Há Conversão Que Nós Há D Não sei o que a gente faz aqui Estou com um ângulo Nos dois, mas posso acertar um só Ah, tá, estão andando Nossa, é bom demais, Helio Stealth é bom demais Dá a volta aqui, ó A gente pega ele por trás Caramba, mano Mas foi incendiário que foi nele? Acho que não, né Eu não lembro de ter selecionado Incendiário, o cara pegou fogo, velho Ó, tem coisa dentro do busão aqui, vamos lá Nossa, eu fico imaginando essa besta customizada Deve ficar muito louca Ó, tem mais cara de lá Tem que ficar esperto aqui Às vezes tem cara lá em cima da torre Se tiver, é bom eliminar ele primeiro Pra gente não ser visto Ó, tem cara ali dentro Tinha outro lá dentro com eles Isso, a gente tem certa Fico galera Que, 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 que Pelo menos a gente tá usando a besta pra matar, né? Vai! Mano, tô errando muito, mano. Acho que eu passei do outro lado e eles não me viram, não. Como assim, mano? Eu mirei na cabeça do cara, vocês viram? Tava mirado na cabeça do cara. Tô escutando uns passos aqui, velho. Ó, tem cara ali em cima. Pelo menos a gente matou de cima, né? Nossa, só... Só tiram um monstro. Que delícia, né? Stealth é bom demais. Ninguém viu nada. Ninguém sabe de nada. Ai. Tá. Acho que ele tá desconfiado que eu tô aqui, mas ele não sabe que eu tô aqui, não. Nossa, mas tá cheio de cara aqui, hein, velho. A gente já tomou um baita sacode. Ó o cara aqui. Ah, ele se rendeu? Ó, todos eles se renderam. Beleza. Bora. Vai. Vai então, filhão. Põe a arma no chão aí. Vamos só dar um soco na cara deles, que eles dropar recursos. Caraca, né? Foi bem demais aqui agora, velho. Tem um cara lá em cima. A gente tem que ir lá. Ó, aqui não apitou não o recurso. Vocês viram? Vamos ver aqui, ó. Até falando que aqui tem mais... Vamos sair aqui. Tinha derrubado alguns aqui também. Derrubou outro aqui, né? Cadê o cara daqui? Ah, ele caiu aqui, ó. Caramba, mas a área é muito... Nossa, é muito extensa, né? Pra gente explorar. Nossa, mas lembra muito o Fallout 76 isso aqui, velho. Lembra demais. Tá louco. Tá, vamos explorar aqui. Como tá a radiação aqui. Espero aqui, né? Ah, beleza. Nossa, eu tô com uma saudade das minhas armas já, hein? Apesar de que... Nossa, essa aqui é top, hein? Meu amigo. Ah, mano. Não tem como a gente... Vamos pegar essa aqui então, velho. Isso, ó. Ela tem a mira, pá. Mais top. Apesar de que tá suja pra caramba também, né? Nossa, ela é visão noturna ainda, velho. Caramba. Esse cara aqui vai me subir. Será que o cara daqui de cima tá rendido também? Eles se renderam? Porque os de baixo lá já eram, né? Eles tinham se rendido. Tá, legal. Vamos subir, então. Tem outra escada pra subir aqui. Sem nada aqui. É porque tá meio de tardezinha, velho. Na verdade, tá de noite. Mas isso aqui de dia deve ser lindo. Marte online. Aparecer? Aparei, só. Gente, eu tô contando com os cidadãos isso que eu... Caramba, velho. Ah, o Alias sumiu, né? Ah, gente, o tremeço do outro lado. Parece que a... Ué, ele ficou pendurado, mano. Parece que era só assim que a gente conseguiu retomentar do outro lado, né? Tá de brincadeira, velho. Que isso, velho? Eita, mano. Eita, mano. Olha que almoçada, olha o urso, velho. É um lobisomem, um urso, sei lá, velho. Ai, meu Deus. Não tô afim de enfrentar esse bichão agora, não, velho. Não tem nem arma pra isso. Tá, vambora. Apesar de que agora, eu acho que não tem como... É, não tem como a gente nem criar remédio aqui, viu, galera? É, não é ele ainda, não. Eu achei que ele era aquele ali, mas ele é bem maior. Tem um servo morto aqui, provavelmente foi ele, né? Ah, tem uma base ali, galera. Mano. Será que tem cara aqui? Vamos ver. Deve ser uma base de descanso, né? Pra gente passar a noite. E se for, vai ser bom demais. A gente já dorme, fica tranquilo. É, uma fogueira. Tá. Mano, olha que da hora. Descanso pra recuperar a vida e avançar a hora. Beleza. Olha que da hora. Foi ótimo ter deixado o acampamento. Isso que é vida. Ontem, enquanto os outros estavam caçando com ele, eu atirei no servo. O professor me elogiou na reunião da noite. É, pelo que parece, aqui não é o barão. É o tal do professor. Olha que inteligente, mano. Eles colocaram a fogueira embaixo pra que esse é em cima. Provavelmente a cama tá lá em cima. Pra ficar bem quentinho. Da hora, né? Ai, meu Deus do céu. Olha lá ele, velho. Olha o tamanho disso, mano. Os caras tinham comida, tudo aqui, ó. Tudo belezinha, da hora. Opa! Ah, eu acho que é arco também, né? É besta também, né? Não, não é besta, mano. Não é assim. É besta assim. Vamos pegar ela. Tá, legal. Pelo que parece, então, a cama tá lá embaixo mesmo, né, galera? Acho que tivesse aqui em cima, aqui. Mas é, tá aí embaixo. Vamos descansar, né? Vamos descansar pra... Ó, tem... Tem aqui também. E tem... Não é só de cá, pra gente atravessar de lá. Tem aqui pra gente descansar. Beleza, ó. Vamos dormir. E vamos... Tá à noite, né? Vamos deixar parada de dia, que provavelmente não vai ter esses bichos. Não vai ter os lobos, né? Eu ia falar lobisombe, porque aquele bicho parece um lobisombe. E é o seguinte, gente. A gente vai encerrando por aqui, tá? Vocês viram que a gente teve um bom avanço, né, mano? Teve um bom começo aqui, apesar de ter chegado e capotado ali o vagão, né? Mas a gente teve um bom começo. Gostei bastante. Aí aqui de dia é mais tranquilo, mais suave. Ai, meu Deus, morri. E daí a gente já continua no próximo episódio, então, beleza? Nem vou continuar aqui. Tamo junto, ó. O like de vocês é de extrema importância. E que cenário lindo, hein, galera? Nossa! E eu acho que a gente vai se deparar com um cenário muito mais lindo que esse ainda, tá? Onde tem muita água ali, muito verde, tá ligado? Acho que vai ser bem da hora. Se gostou, ó. Likezão que fortalece o crescimento do canal, tá? E me incentiva também a trazer novas séries pra vocês. Os conteúdos em 4K muito da hora. Tamo junto, um grande abraço. Falou, falou, falou.